Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, muita paz que o Senhor Jesus nos envolva. Estamos retornando ao nosso encontro semanal, estudando a obra O Homem Integral, do Espírito Joana de Anjos, pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco. Estamos juntos, eu e Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes, muita paz a todos. E o Serginho ali mandando um sorrisão e um ok. Nós agradecemos a Jesus, pedimos a Ele que durante esta semana que estamos iniciando com o nosso encontro de hoje, tenhamos toda assistência emocional necessária para que o cumprimento do nosso dever e o bom aproveitamento das lições aconteça. Retornando ao capítulo 4, O Homem em Busca do Êxito, ainda estudando inseguranças e crises, nós vamos dar início através do vigésimo parágrafo. Eduardo? Então vamos lá, Joana de Anjos diz o seguinte, assinalando com rigor a manifestação da afetividade tranquila ou desconfiada, aquelas impressões são arquivadas no inconsciente profundo, graças aos mecanismos sutis do perespírito. O homem é um ser inacabado, que a atual existência deverá colaborar para o aperfeiçoamento a que se encontra destinado. Faltando-lhe os recursos favoráveis ao ajustamento, torna-se uma peça mal colocada ou inadaptada na complexidade da vida social, somando a sua insegurança dos outros membros, assim favorecendo as crises individuais e coletivas. Por desinformação, ou fruto de um contexto imediatista, consumista, elaborou-se a tese de que a segurança pessoal é o resultado do ter, que se manifesta pelo poder e recebe a resposta na forma de parecer. Todos os mecanismos responsáveis pelo homem e sua sobrevivência se estribam nessas propostas falsas, formando uma sociedade de forma, sem profundidade, de apresentação, sem estrutura psicológica, nem equilíbrio moral. Então aí um dos nossos grandes problemas, que o Joana de Angeles vem destacar, que é essa questão imediatista consumista, e que nós acabamos sendo analisados, avaliados e considerados pelaquilo que temos e não pelaquilo que somos. E quem de nós, né, você que está aí nos ouvindo, no seu radinho de pilha, você que nos acompanha aí pela internet, pelo YouTube, quem de nós pode se dizer que nunca se deixou levar por essa realidade atual do imediatismo, do consumismo, onde vivemos presos, né, praticamente escravos das necessidades materiais. Me recordo que eu tinha mais dinheiro quando eu ganhava um salário mínimo, quando eu era office boy, do que eu tenho hoje. Porque quanto mais a gente ganha, parece que mais a gente gasta, mais a gente se endivida com as questões materiais. Os budistas, eles, seguindo aí os ensinamentos de Buda, eles dizem que o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Nós criamos necessidades para a nossa vida que não são reais, que não são necessárias, mas acabamos nos deixando levar, né, por esse contexto social, em que os espíritos tentam nos alertar de que sim, temos que viver no mundo, como dizia Jesus, sem ser do mundo. Podemos procurar o bem-estar, como está lá em O Livro dos Espíritos, mas sem que para isso a gente venha a enfraquecer nem as nossas forças físicas, nem as nossas forças morais. É um desafio para todos nós não cair nesta doença do mundo moderno, do consumismo e do ter sobre o ser. É. Insegurança e crises. Quando ela diz que por desinformação, o fruto de um contexto imediatista, consumista, elaborou-se a tese de que segurança pessoal é o resultado do ter, quer dizer, é toda uma inversão de valores. Nós somos espíritos que já falimos várias vezes na área do mando, do poder, né, daquela coisa da raça, é, orgulho de família, de pátria, essas coisas todas, de alguma forma, foram a base sobre a qual nós cometemos vários desatinos e ainda continuamos equivocados. agora, começando a desejar verdadeiramente despertar. A mensagem do Cristo não estamos falando dela ou ouvindo de primeira hora, pela primeira vez. Somos aqueles que já conhecemos o texto, já conhecemos a mensagem, já falamos a muita gente e pensávamos, não é, que estávamos inseridos numa fidelidade ao objetivo de Jesus. Estamos vivendo na terra, momentos que nos convida a ressignificar tudo isso. Aos pouquinhos nós estamos percebendo quanto estamos longe da vivência verdadeiramente cristã. Isso não deve nos aterrorizar, nos assustar, ao contrário. Aqueles de nós que já conseguem perceber essa realidade íntima, já tem um passo dado, porque agora é pedir forças para que nós possamos nos ajustar dentro de uma sinceridade de propósito, de objetivo, não é? O fato de identificarmos equívocos, fragilidade, vícios, limitações morais em nós, tem por objetivo nos fazer sair desse estado de coisas. Então, precisamos, no dia a dia, diante das situações, das solicitações que a vida nos traz, nós estamos falando dessa vida com V minúsculo, porque são essas circunstâncias que nós vivemos no dia a dia, apelando para os nossos sentidos, tentando nos enredar. Nós precisamos ser mais objetivos nas nossas escolhas, ponderar mais, porque se muito vai pelo ralo do nosso supérfluo, muito supérfluo nosso vai pelo ralo, tem muita gente morrendo pelo essencial, não é? Privados de coisas que realmente tiram a paz, o sossego e a alegria, como a dignidade de viver na terra nos dias de hoje. Então, nós pedimos a Jesus que nos auxilie para que a nossa estrutura psicológica seja formada sob a mensagem dele, a mensagem do evangelho. Ele nos conhece, sabe das nossas limitações, a Joana, na sua obra, vem nos auxiliar a nos perceber-se e nos constranger com a opinião do outro. Nós temos que respeitar o outro, valorizar a sua manifestação, mas que a opinião do outro não nos impeça de fazer o trabalho de moralização urgente que necessitamos. vamos pegar aqui ainda sobre essa questão do consumismo. No livro dos espíritos, né, para poder especificar mais a questão que eu tinha comentado, é a questão 719 de o livro dos espíritos, Allan Kardec. Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos, bem feitores. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Porque o que Joana traz aqui para a gente refletir é exatamente essa questão do ter e do consumismo. Então, nessa questão 719, Kardec vai perguntar sobre essa realidade que todos nós queremos. Nós queremos ter o bem-estar. Isso é censurável? Isso é errado? Porque muitas pessoas acabam indo para o outro extremo. Ah, então você não tem que trabalhar, então você não tem que fazer nada para viver uma vida que não é real. não, nós temos que trabalhar, nós temos que pagar nossas contas, cumprir com os nossos compromissos e para isso precisamos sim de ter o dinheiro, de ter recursos. Agora, o problema é que nós nos endividamos em excesso pelas questões do consumismo. Você tem uma televisão que está funcionando, que ela te atende, mas você vai e compra uma televisão que é caríssima porque ela é em 4K. Eu, sinceramente, não sei nem ver a diferença do que é Full HD, o que é K, o que é que não é. Eu não consigo perceber. Tudo bem, deve ser muito melhor realmente, mas você tem um celular, teu celular te atende, teu celular está conseguindo fazer as ligações. Ah, mas não serve mais, ele já está ultrapassado, aí vai e se endivida para comprar um outro celular muito mais caro. É disso que Joana está falando aqui, é esse consumismo desmedido. Mas isso não quer dizer, conforme os espíritos vão explicar aqui, que a gente não possa procurar o bem-estar, trabalhar para ter sua casa própria, para poder ter os recursos que atendam as suas necessidades mais imediatas. Então, na questão 719, Kardec perguntou, merece censura o homem por procurar o bem-estar? E os espíritos responderam, é natural o desejo do bem-estar. Quer dizer, todo mundo tem essa necessidade de viver com tranquilidade, de viver com o mínimo de conforto. Aí eles continuam, Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido, à custa de outra pessoa, e não venha diminuir-vos, nem as vossas forças físicas, nem as vossas forças morais. E aí, Miranda? Pois é. É o uso sem o abuso, não é? Que se nós trabalhamos, suamos, dedicamos parte do nosso tempo no exercício profissional, que nos traz conquistas materiais, isso é dignidade. Agora que não sejamos possuídos por tudo isso, ou nessa ânsia de possuir coisas, venhamos escravizar pessoas, né? Venhamos desrespeitar o direito das pessoas, nos tornar indiferentes ao sofrimento de outros irmãos. É aquele colega de trabalho que, para poder ganhar mais, prejudica o outro, para que o outro seja demitido. Isso aí. Para que ele consiga uma promoção e o colega de trabalho não consiga. Ele tenta diminuir o outro para que ele tenha vantagens, para ter mais recursos. Denigre o outro, é a fake news aí, de alguma forma alguém está querendo levar vantagem em cima de outro. É aquela pessoa que tem o recurso material, que tem o dinheiro, mas usa esse dinheiro só para si, que não se preocupa com o outro, que às vezes coloca a própria família em privação, para que ele tenha o dinheiro e o outro. São pessoas extremamente generosas, desde que não mexam nos valores materiais deles. Exatamente. Então, são questões que todos nós, você que está aí nos escutando, participa, vivencia todos os dias da sua vida e que Joana chama atenção, não para que a gente julgue o outro. Porque julgar o outro é muito fácil. A gente está aqui falando e vai pensando em uma série de pessoas, de situações, mas e nós? Até que ponto nós também temos incorrido nos mesmos equívocos? Até que ponto nós somos tão materialista quanto os outros? Nos preocupamos só com ter, em ganhar dinheiro. A vida vai passando e a gente sempre com a mesma preocupação em amealhar recursos materiais. Esquecendo que Jesus dizia o seguinte, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e o restante lhe será dado por acréscimo. A gente inverte, normalmente a gente busca primeiramente as questões materiais e se sobrar um tempo, a gente vai pensar nas coisas divinas. Então devemos refletir sobre isso, entendendo que aqui nem eu nem Miranda somos santos, vivenciamos as mesmas situações. As nossas paixões são tão inferiores quanto as vossas. Exatamente, mas é uma reflexão. A única diferença, não é, é que nós agora estamos raciocinando, desejando verdadeiramente sentir. Porque já raciocinamos isso, mas tratávamos com indiferença. Exatamente. Agora, estamos querendo verdadeiramente sentir aquilo que Jesus nos convida. Para você que está chegando, o programa Momentos com Joana de Ângeles, eu sou Eduardo Araújo, estou aqui com a Maria de Fátima Miranda, estamos no capítulo 3 do livro Homem, 4 do livro Homem Integral, no item Insegurança e Crises. Estamos aí no 22º parágrafo desse item. Joana continua dizendo o seguinte, trabalhando somente o exterior, relega-se a plano secundário ou a nenhum, o sentido ético do ser humano, da sua realidade intrínseca, das suas possibilidades futuras, jacentes nele mesmo. O homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, com seus momentos limites e ansiedades, administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartir emoções e reparti-las, distribuir conquistas, ceder espaços, quando convidado a participação em outras vidas, ou pessoas outras vierem envolver-se na sua esfera emocional. Desacostumado, a convivência psíquica, consciente com seus problemas, mascara-se com as fantasias da aparência e da posse, fracassando nos momentos em que deve enfrentar, em que se deve enfrentar refletido em outrem, que o observa com os mesmos conflitos e inseguranças. As uniões fraternais, então, se desarticulam. As afetivas se convertem em guerras surdas. O matrimônio naufraga. O relacionamento social sucumbe. Disfarçado nos encontros, da balbúrdia, da extravagância, dos exageros alcoólicos, tóxicos, orgíacos, em mecanismos de fuga da realidade de cada um. Que profundidade esse parágrafo aí, Maria de Fátima Miranda, apresados ouvintes. É um parágrafo a gente parar e refletir muito, mostrando aí que são as máscaras que o Jung trazia para a gente aí na sua área psicológica, nos seus ensinamentos psicológicos, em relação às máscaras que nós utilizamos para lidar com o outro. E isso tem sido um problema na sociedade. No parágrafo 22, ela já começa dizendo, trabalhando somente no exterior. Por quê? Porque nós não nos sentimos espírito. Nós olhamos no espelho, vemos o nosso corpo e ficamos encantados com o nosso personalismo. E daí já começa todo um desvio de objetivo. No segundo, ela diz, o homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, com seus momentos, limites e ansiedades, administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartir emoções e reparti-las, distribuir conquistas, ceder espaços, quer dizer, tudo parte do autoconhecimento. Por isso que Jesus, quando ele nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ficamos filosofando muito em torno do que verdade é essa, mas é a verdade interior de cada um de nós. Filho de Deus, herdeiro da luz. Então, nós precisamos desenvolver esses esforços no propósito do autodescobrimento, porque daí virão o autoconhecimento, o autoacolhimento e a autolibertação, não é? Sem o evangelho do Cristo, que é uma bússola norteando a nossa jornada evolutiva, fazendo essa essa, nos auxiliando nessa viagem de libertação do egoísmo, das paixões inferiores para o reino dos céus interior, não é? Nós temos que primeiro nos saber. Então, o autoconhecimento, o autodescobrimento, terá os véus das ilusões, o autoconhecimento, o autoacolhimento, porque se o evangelho de Jesus, descobrindo em nós tanto equívoco, conhecendo as nossas limitações e tendências ainda viciosas, sem o evangelho de Jesus, ficamos desorientados. O evangelho do Cristo vem nos libertar de nós mesmos, não é do outro. O outro, ele pode subjugar nosso corpo e nos humilhar espiritualmente, mas tudo tem a ver com o que nós carregamos por dentro. Não sabemos de nenhum discípulo do Cristo, daqueles que ele convidou para seguir com ele, que tenha saído do corpo físico sem testemunho de libertação. Por quê? Porque os poderes do mundo não conseguiram, de alguma forma, subjugá-los a ponto de fazê-los desistir do objetivo do convite de Jesus. Então, precisamos pedir a ele coragem para esse embate íntimo e pessoal. E ela termina dizendo, desacostumado à convivência psíquica consciente com seus problemas, mascara-se com as fantasias da aparência da posse, porque é o mecanismo de fuga. Por isso que nós ficamos iludidos com o ter e não com o ser. Com o possuir, mas sem querer possuir, sem ser possuído. As coisas são verdadeiros senhores de nós mesmos. As uniões fraternais estão, então, se desarticulam. As afetivas se convertem em guerras surdas. O matrimônio naufraga. O relacionamento social sucumbe disfarçado nos encontros de abalbúrdia. Quando ela fala aqui, por exemplo, do relacionamento social sucumbe disfarçado nos encontros de abalbúrdia, porque toda a nossa relação com o outro fica conturbada. Mas não é conturbado por causa do outro. Numa relação a dois, seja a convivência mãe, filho, irmãos, companheiros, cônjuges, quando a situação não vai adiante, não é por conta de um só, não. Os dois, de alguma forma, contribuíram. Cada um vai responder pela sua parte, mas os dois contribuíram porque dentro da nossa imperfeição não soubemos relevar, não soubemos tolerar, não soubemos compreender a limitação do outro. Então, o outro tinha certas limitações e nós as nossas, a nossa intolerância, intransigência. Então, a jornada evolutiva, o homem é um ser gregário porque ninguém faz essa jornada isolado sozinho. Mas não podemos transferir a responsabilidade para o outro daquilo que é a nossa parte. É verdade que existem situações mais drásticas, onde dentro de uma relação, alguém tenta fazer o de melhor, mas quando o outro diz não quer, você tem que respeitar. Do contrário, será uma violência. Mas mesmo assim, que não falte o respeito, porque se nós soubermos lidar com o desatino do outro de forma respeitosa, não conquistaremos inimigo. Sabemos preservar, no mínimo, a relação fraterna de irmão. É, e para isso, Miranda, apresados ouvintes, nós temos que ter o nosso equilíbrio. Sim. A gente costuma cobrar muito do outro, o equilíbrio do outro, porque o outro não me compreende, o outro não me trata da forma como eu mereço, não retribui o que eu faço por ele. Mas, se nós não fizermos a nossa parte, se nós não tivermos o equilíbrio, aí é o que Joana coloca aqui, as uniões, sejam elas fraternais, afetivas, sociais, familiares, elas naufragam. O casamento acaba, porque é sempre a cobrança, nós estamos sempre cobrando e esperando do outro, muitas vezes o que o outro não está capacitado para nos dar. Vai chegar o momento que nós vamos descobrir que cada um de nós é o seu outro. Com certeza. É o nosso lado sombra. Com certeza. Não é? Cada um de nós é o outro de si mesmo, porque existe o ideal, a conquista de uma independência emocional, psicológica, espiritual. É o homem novo querendo nascer, querendo surgir, mas o homem velho impede. Então, cada um de nós é o outro de si mesmo. É, muitas pessoas nos ouvindo devem dizer assim, mas isso é muito difícil, o que eles colocam aí é quase impossível, eu não sou santo, eu não sou Jesus, mas não é que nós tenhamos que ser santos, nem tenhamos que ser o Cristo. É o que nós precisamos raciocinar, pelo menos raciocinar, naquilo que nós estamos aprendendo. É evidente que diante dos conflitos, eu tenho as minhas dificuldades em lidar com os conflitos. A Miranda tem as dificuldades dela. Nós ficamos por vezes desequilibrados, ficamos chateados, ficamos tristes, mas nós paramos e refletimos. O que eu tenho aprendido? Qual resposta eu devo dar a cada situação? Então, a gente entende que mesmo não sentindo ainda como Jesus sente, como os grandes espíritos sentem, a gente já sabe pelo menos o que deve ser feito. E não podemos desistir e continuar lutando. Exatamente. E aí, se o outro não consegue ter o equilíbrio, se o outro não consegue corresponder àquilo que nós oferecemos a ele, e quando eu falo esse outro, como Joana coloca aqui, seja um amigo, seja um irmão, um familiar, um pai, uma mãe, seja no seu ambiente de profissional, seu chefe, seu colega de trabalho, não importa se o outro não está preparado para te entender, que você esteja preparado para entendê-lo. Isso vai evitar muitos problemas, vai evitar muitas doenças emocionais, porque Jesus sempre dizia que a gente tem que ser indulgente com nosso próximo e severos consigo mesmo. Perdoar para ser perdoado, como o Francisco de Assis coloca. Isso tudo, ainda que seja no plano racional, é o caminho. Começamos pelo racional para um dia nós efetivamente sentirmos isso na alma. Por isso que ela diz que o homem, cada um de nós, necessita dessa privacidade consigo mesmo, né? Conviver com as próprias limitações, com a própria solidão. Porque o outro de fora, o companheiro, o amigo, o irmão, ele só nos perturba porque esse lado sombra em nós faz um elo de ligação. Exatamente. Do contrário, todo mundo viveria às expensas do outro. Jesus não cumpriria sua missão porque os outros, né? Esse homem integral, esse ser integral que é Jesus e referência, modelo para nós, nos deixa essa própria vivência, esse próprio exemplo. O companheiro que lida conosco, ele vai refletir em nós, naquilo que a nossa, o nosso íntimo tem um elo com que ele traz. E chegamos ao final de mais um programa, com muitas reflexões para todos nós, porque eu e Miranda somos os primeiros aqui a ter que refletir no que estamos estudando. Ai meu Deus, eles não imaginam. É, mas que a gente aproveite disso tudo para tornar a nossa vida melhor, mais saudável, mais equilibrada. Muita paz a todos os nossos ouvintes. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Momentos com Joana de Ângeles. Um momento 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 com Joana de Ângeles. Um